A E E O E piscilone gritava A E E O E piscilone gritava A E se agarçou na pelo braço e lhe disse Não faça sujeira, puxa chá desquentou na garpeira Sebastiana, um grande abraço Sebastiana minha amiga Fica com Deus, vai! A E E O E piscilone gritava A E E O E piscilone gritava A E E O E piscilone gritava A E E E E os ? Serawy E E Se inscreva no canal Se inscreva no canal